Muitos torcedores do Vasco só entenderem em novembro de 2020 que o modus operandi do MUVI é golpista. Só entenderam quando aconteceu contra o Luiz Roberto Levenciano. O que eles fizeram com o Luiz Roberto Levenciano, eles estão fazendo desde o início do século. O MUVI surge entre 1995 e 1996, num momento em que o Vasco esportivamente não estava bem. O Vasco foi tricampeão carioca em 1994, o campeonato termina antes da Copa do Mundo de 1994, portanto passou o segundo semestre de 1994, 1995 inteiro, 1996 também durante... E no próprio ano de 1997 que o Vasco começa a voltar para os trilhos ali no Campeonato Brasileiro. E ele foi um movimento que cresceu com todo mundo que era oposição ao Eurico e ao Calçado, ou que eventualmente estava com o Eurico ou estava com o Calçado e não aceitou a junção. Todo mundo se uniu naquele momento para tentar fazer com que o MUVI ganhasse a eleição de 1997. E ali, quando você vê uma situação como essa, você vê, claro, figuras que são, em termos institucionais, irrelevantes ou até deletérios, dependendo da situação. Mas existem figuras que têm capacidade. E o que aconteceu? Quando o Eurico ganhou a eleição em 2000, ele trouxe uma série de pessoas do MUVI. Ele não afastou o MUVI, olha, o MUVI aqui é tudo adversário. Não, ele trouxe para dentro da gestão, para o período eleitoral, uma série de pessoas que eram cabeças do MUVI. Foi infeliz com uma escolha dela, com uma das escolhas. Mas a maioria não, trouxe pessoas que, ou muito infeliz, a maioria não. Então, o que aconteceu? Naquele momento, houve uma tentativa de fazer o seguinte, olha só, vamos para uma nova etapa. Vocês tinham uma oposição forte. Não deu certo, em 1997, ganhamos a eleição. 2000, nós ganhamos uma eleição fácil. Então, seria muito mais fácil nós pegarmos e jogarmos vocês todos para um lado. De lá, deixa. Não, vamos trazer. Só que ali, a ideia do MUVI, principalmente quando acontece a briga com a Rede Globo, o MUVI achou que aquilo ali era uma grande oportunidade política. Essa foi a questão. CPI do futebol, a CPI do futebol estava sendo feita ali, tentando nortear no Vasco. E você vai observar o resultado da CPI anos depois, virou pó. Mas o objetivo era perseguir o Vasco naquele momento. Por que era perseguir o Vasco? Claro, o Vasco estava sendo o grande protagonista. E o queridinho estava lá embaixo. Ela perseguiu o Flamengo também de outra maneira. Deram impeachment lá no Edmundo Santos Silva, mas o Flamengo, institucionalmente, ficou numa situação muito diferente da do Vasco. Então, a oposição do Vasco, na época, entendeu que, olha, vale tudo. Ah, mas tinha gente que não pensava assim. Claro que tem, eu respeito pessoas que estavam naquela época e se mostraram ao longo do tempo como pessoas com preocupação com o Vasco, etc. Mas muita gente levou por esse caminho. E aí, foi a pior coisa que podia ter acontecido com o Vasco, eles usarem a figura do Roberto na mente. Foi muito ruim. Porque eles usaram a figura de um ídolo que era... Porque nenhum deles era macho o suficiente para ir contra o Eurico. Tinham todos eles medo do Eurico. Porque o Eurico conhecia a história de todos eles e sabia perfeitamente quem tinha relevância ou não tinha, não tinha papas na língua. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram a figura de um ídolo e usaram essa figura. É claro que o Roberto quis ser usado. Ele não fez isso porque o Roberto não botaram um revólver na cabeça do Roberto para o Roberto fazer. Ele quis fazer. E o Roberto, já em 2001, dá uma declaração no meio do tornequete financeiro. Depois de o Vasco ter perdido o título do Flamengo, gol do lado do Petcovich, quando o Eurico Miranda chama a comunidade vascaína para um ato contra aquilo que estava sendo feito frente ao Vasco por parte das organizações blocos, o Roberto Dinamite é chamado para dar uma força. Então, vai lá, dá uma entrevista e diz o que você quer ser presidente do Vasco. Nunca tinha assumido cargo nenhum. O Eurico Miranda, dois dias depois, no dia seguinte, já disse, olha, não vamos transformar isso aqui num novo Pelé, que de repente está aí como ministro, fez a lei Pelé, etc. Vamos devagar. Administração é outra coisa. Mas o Mourinho achou que esse é o caminho. Esse é o caminho. Nós vamos usar um ídolo e vamos dizer que... E aí todo mundo que não gosta do Eurico, todo mundo que tem... Que ao longo do tempo, pelo protagonismo do Eurico, ficou com inveja, ficou com desfeito, porque o Eurico conseguiu, que as pessoas não conseguiram, conseguiu ganhar, porque as pessoas não tinham capacidade, tinha uma força de trabalho que os outros não tinham. Aí essa inveja misturada com essa sede de poder foi levando a que as atitudes começassem a ser atitudes contra o Vasco. Existem denúncias. Ah, porque o Vasco estava atrás de um patrocínio, aí de repente alguém de lá... Existe uma série de denúncias que foram feitas na época, etc. Havia uma ideia de que se não der certo, agora é bom, porque se der errado, se perder, é bom porque nós vamos poder chegar... E aí isso chegou ao cúmulo do que se viu principalmente ali em 2005, naquele período ali, porque em 2003 o Eurico ganhou a eleição do Roberto, tentaram já na Justiça anular a eleição de 2003, mas em 2005 já estava uma coisa completamente... As pessoas perderam a noção. Ou seja, qualquer coisa que saía na imprensa contra o Vasco, eles absorviam, reverberavam e não queriam saber se era verdade ou não. Saíram absurdos, saíram que o São Januário ia ser leiloado. O Vasco ganha, o Vasco ganha no Campeonato do Brasil em 2007. Não, mas o leilão de São Januário é mês que vem, coisa do gênero. Tem muita coisa disso no livro. O Vasco perde para o Atlético Paraná de 7x2, aí faz um almoço no dia seguinte. Vasco sim, Eurico não. E uma série de coisas foram sendo feitas. Então o Move levou a coisa para um caminho em que se dane o Vasco. Nós queremos poder. E aí, qual é o problema? Vamos dizer que você tivesse gente do Move que tivesse na cabeça o seguinte. Bom, eu estou fazendo isso tudo aqui, mas isso é coisa de palanque. Na hora que eu entrar, eu estou lá com o meu projeto, tenho uma opção de coisa para fazer, vou fazer completamente diferente, eu estou muito bem e tal. Não. Quando ele, através de um golpe, consegue fazer com que uma eleição que perde por 455 votos, que ela tenha uma urna inteira anulada, e que depois, essa anulação se dá, na verdade, porque não houve recolhimento de custas no valor exato, um recolhimento a menor de custas por parte do Vasco. e leva uma situação, até dois anos, para ter aquela eleição que houve lá na sede do Calabouço com 800 e poucos votos, comparado com 2.600, ele vai assumir o Vasco? Aquela situação, quando ele assume o Vasco, se ele, ele assumiu, inclusive, vocês peguem os programas de rádio da época, não sei se isso ainda tem arquivado, alguém deve ter arquivado, com certeza, nós temos que assumir o Vasco logo, porque nós temos que levar o Vasco para a Libertadores. Era esse o discurso deles em maio, junho de 2008. Eles assumem o Vasco, e ao invés de assumirem o clube, eles assumem dentro de uma lógica de que, primeiro, o que vai para trás, eu não quero saber, eu não pago, e tudo que acontecer daqui para frente é o clube passado. Então, o que o Vasco fez no Campeonato Brasileiro de 2008, quando eles perceberam que a imprensa começou a dizer, é, pois é, os problemas do Vasco, de muitos anos, e, opa, se o Vasco cair, não é ruim. Se ele cai, eu boto a culpa de quem saiu, vou ficar um ano na Série B, vou subir, digo que eu estou recuperando, ali cessa o caminho para a próxima eleição, e, pô, eles pensaram politicamente. Estou dizendo que são todos, já há muitos que estão lá. Então, quando o Eurico Miranda esbravejava nos programas do Casaca no Rádio, dizendo, não façam isso, não deixem isso, opa, ele está dizendo que é para não fazer, vamos fazer. Vai dar ruim para o Vasco? Opa, beleza, é o que nós queremos. Ainda mais ele dizendo que é para fazer, que a gente faz o contrário, ainda diz, é, porque ele está querendo. Ele dá uma declaração a dez rodadas do fim do Campeonato Brasileiro de 2008, o Vasco ia jogar contra o Flamengo, e ele diz o seguinte, no programa Casaca no Rádio, se eu assumir a direção de futebol do Vasco com amplos poderes, o Vasco não cai. Me diga, um torcedor do Vasco que achava que o Eurico não era competente no futebol naquele impulso, você podia achar que ele não sabia administrar, porque era o discurso que o Muvio falava. Diz um, o que o Muvio pensou? Peraí, imagina, esse cara assumiu o futebol do Vasco, o Vasco de fato não caiu, o Vasco estava na lanterna. O Vasco tinha saído de novo lugar e naquele momento estava na lanterna. Ele resolve o problema do Vasco, nós vamos ficar com cara de babaca aqui. Todo mundo vai ver que era ele que estava com a razão, que ele sabe que nós não sabemos. Então eu não quero a ajuda dele. deixa rolar. E eles falaram, não, não queremos e tal, ajuda, não é mais o momento, esse momento... E pronto. E aí vocês começam a pegar a gestão deles, foi uma gestão feita, baseada no que o Eurico faria, eu vou fazer ao contrário. Eles implodiram o Clube dos Treze, ficaram vagão de carga do Flamengo. O Vasco começou a fazer uma série de coisas que exatamente garantizam o que eu vou fazer. E isso tem consequências. A consequência chega ao ponto de você triplicar uma dívida que você forjou que fosse uma dívida que na verdade não era naquele período ali quando você faz o balanço de 2009 referente às modificações inerentes ao balanço de 2008 de julho, que ele faz uma mudança, aceita o balanço do Eurico até 30 de junho e faz uma modificação, uma série de retificações que aumenta a dívida do Vasco em cerca de 200 milhões. E aí leva a situação que foi levada o Vasco. Só que o problema que tem no meio disso tudo é o seguinte, essa história nunca foi bem contada. Então, quando o Eurico assume o Vasco em dezembro de 2014, eles conseguem arrumar um candidato que ninguém conhecia no Vasco, que nunca tinha assumido cargo nenhum no Vasco e que não pagava o Vasco, era sócio do Vasco há cinco anos e não pagava o Vasco há cinco anos. Ele entrou de sócio e não pagou mais para disputar com o Eurico e com o Mirano para penalizar. E levaram a isso. Foi feita uma oposição que sabotou o que pôde sabotar durante aquele período do treino e conseguiu levar nas mídias sociais, com fake news, etc, que aquela gestão de 2015 a 2017, quando o Vasco diminuiu a dívida, foi campeão e bicampeão carioca sendo bicampeonato em BIC, bateu seu recorde de invencibilidade, foi deixado na Libertadores, voltou com o basquete, teve certidões positivas com efeitos negativos por dois anos e oito meses, pagou salários praticamente em dia ou praticamente em dia durante esse período também de dois anos e oito meses, recuperou o patrimônio, recuperou a base, pega e diz que isso é uma porcaria, que não, que agora vai entrar outro, aí entra uma chapa que se junta água e óleo para disputar uma eleição, porque o importante é que o Eurico não ganhe, e aí, deu no que deu, e está dando no que está dando até hoje, a ponto de muitos torcedores do Vasco só entenderem em novembro de 2020 que o modus operandi do MUVI é golpista, só entenderam quando aconteceu contra o Luiz Roberto Levinciano, o que eles fizeram com o Luiz Roberto Levinciano, eles estão fazendo desde o início do século, só que cada vez de uma maneira, o Luiz Roberto Levinciano, aí, 중에 Window Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto